Alô, louco, cê mesmo, meu filho? Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real, as minhas mentiras E assim não faz mal, e assim não me faz mal, não Noite e dia se completam, o nosso amor é ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor E eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer É um nadanzinho Não falando de amor